O meu nome é André Tavares, sou editor da Dafne Editora e queria antes de mais pedir-vos desculpa por este atraso que não estava no nosso plano, mas acontece. Estamos aqui para apresentar o livro Fernando Tavora em Aveiro, da autoria do Domingos Tavares, que é meu pai, nota-se pelo apelido e que é também um dos fundadores e organizadores da Dafne Editora. Queria agradecer à Câmara Municipal de Aveiro o apoio que deu à edição deste livro e, em particular, a equipa do Arquivo, da Biblioteca e do Museu da Cidade, que nos apoiaram na dita organização, não só da parte da investigação, mas também da edição. E agradecer também ao Luís Oliveira Santos, que está aqui connosco hoje, que fez um conjunto de fotografias importante para a coerência formal do livro. e agradecer, sobretudo, a vossa presença, que é por haver leitores e pessoas interessadas no que publicamos, que vale a pena continuar a escrever livros e é uma alegria estar convosco. Não me vou alongar mais, passo então a palavra ao autor. Muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença também. Realmente, a hipótese de vir a fazer uma apresentação deste livro aqui em Aveiro foi para mim uma espécie de questão de princípio. Eu tenho escrito algumas coisas sobre a história da arquitetura contemporânea, sobre a história da arquitetura portuguesa. Tenho trabalhado há alguns anos nesta parte, um pouco nesta questão da investigação sobre matérias da arquitetura. E houve um momento em que me pareceu fundamental fazer um escrito sobre o edifício que o Fernando Tabra projetou para Aveiro. E quando digo edifício, tratava-se de um projeto especialmente com outras ambições, com outra dimensão, mas a mim são particularmente focados, neste caso, o específico deste edifício. A razão desta minha preocupação é relativamente simples para mim. Posso explicar de uma forma breve. O Fernando Tabra foi um dos meus primeiros mestres. Eu comecei a trabalhar nas questões da arquitetura, ainda como estudante, mas, logo no segundo ano de estudante de arquitetura, eu fui trabalhar para o ateliê do arquiteto Fernando Tabra. Isto passava-se em outubro de 1963. Na mesa do fundo, estava ele e um dos seus colaboradores, o arquiteto Sampaio, Jair Fim Sampaio, a fazer o projeto para Aveiro. Estava naquela fase, eu não me lembro bem se era a fase inicial, se não era a fase inicial, mas foi uma coisa que eu acompanhei, como era normal, naquele ateliê, na relação que nós tínhamos com o próprio arquiteto Fernando Tabra, que, curiosamente, estava exatamente hoje de manhã a pensar nisso. Nenhuma das mesas era uma mesa dele. Porque ele falava com todos e andava por ali, porque, basicamente, o Tabra projetava em papéis que andavam normalmente no bolso, que tinha no bolso. Nas cartas, nos sobres de papel, apontamentos, enfim, coisas várias, porque ele estava sempre com a preocupação de desenvolver os seus projetos, fosse qual fosse a situação, que tinha um problema a resolver e que já era um problema que o ocupava. Ora bem, portanto, eu assisti à margem, dado que eu fui para lá trabalhar para tirar medidas, fazer levantamentos de casas ou fazer um levantamentozinho-arém, fazer um levantamentozinho-arém, fazer um levantamentozinho-arém, fazer um levantamentozinho-arém, à fita, naturalmente, copiar desenho. E o jovem que fazia aqueles primeiros trabalhos. Mas o Tabra tinha esta particularidade de gostar de conversar, de gostar de orientar, de trabalhar e tal. E talvez valha a pena, dado que estamos assim num ambiente mais de conversa, contar-vos um dos episódios mais interessantes que se passou na minha vida, que foi o primeiro dia que eu fui trabalhar para o ateliê do Tabra. Era aquela fase em que a gente precisava de arranjar um pescatinho para arranjar umas massinhas para poder sobreviver naquela cidade, porque a família não vivia lá e nós, enfim, havia necessidade de alguma sobrevivência. E eu, a primeira pessoa que me lembrei dos arquitetos que eu conhecia, que eram basicamente os professores da Escola de Belas Artes, nessa altura, onde eu fizera o Tabra, foi por onde eu comecei. Foi a campainha, abriu-se a porta e o próprio que estava, abriu a porta. Não quer dizer que ele estivesse sempre na ateliê, mas, por coincidência, estava. Abriu a porta, olhou para mim e disse, Olha, o rapaz da camisola vermelha, isto é, ele tinha observado qualquer coisa relacionada com a minha vivência lá na Escola de Belas Artes, onde ele, naturalmente, estava hoje. E então, digamos, quis experimentar, naturalmente. E depois, não tem problema. Arranjou uma mesinha e disse assim, trabalhas aqui. Há aqui um problema que é o seguinte, eu estou a fazer este edifício, um projeto, os tronos, e como o projeto, estou a fazer este projeto, já temos aqui um problema de uma escada, temos que fazer uma ligação entre a parte antiga e a parte nova do prédio, este alçado, no anteprojeto, o alçado figura assim, isto não está bem resolvido. Eu venho cá logo à tarde, aproveito, já agora, uma coisa que gostava, uma aposta igual era, ensaiar alternativas para o alçado deste bocadinho, desta caixa de escada de ligação. E eu, tirei bom trabalho, não é? Cortei as folhas de papel transparente em bocadinhos do tamanho que havia ali, e experimentei, e passei o dia a experimentar alternativas para aquele alçado. Nunca me esquece que fiz 70 hipóteses de desenho daquele bocadinho de alçado. E ela, estava quando chegou, estava lá, estava lá a ver isso e tal. E eu comecei-lhe a mostrar, explicar cada uma daquelas hipóteses. Já lá para cima, já lá para baixo, com janela, sem janela, mais feio, mais bonito e tal. E ele acompanhou, comentou, fez um comentar aqui, outro acolá e tal, e no fim disse-lhe assim, Belo trabalho, senhor senhor, gostei muito. A solução inicial estava muito boa, não estava? Isto é, isto para vos explicar a minha relação, que se estabeleceu a partir daí, naturalmente, com o Tabra, com quem acabei por trabalhar noutras circunstâncias, noutras vidas, que já não tinha nada a ver com projetos, nem nada, uma vez que os três, eu, ele e outras pessoas, naturalmente, pertencemos à Comissão de Estelador da Faculdade de Arquitetura do Porto, estudiámos em Coimbra na montagem do curso de arquitetura de Coimbra, fizemos muitas atividades em conjunto a esse nível. Mas isso já não vem para o caso. O que vem para o caso é que um dia, eu estava, vim aqui com o Rui Tavares, um colega que dá aulas de História lá na Faculdade de Arquitetura, porque eu e eu, em conjunto, editámos um mapa da cidade à beira. Foi uma daquelas edições sobre os mapas das capitais de Estrita, etc. E viemos fazer uma apresentação num prédio ali em frente, que agora, eu suponho que é um museu da cidade, que na altura era um museu de outra coisa qualquer, não me interessa. E lá viemos, um fim de tarde, também fazer uma apresentação do mapa. E estavam pessoas presentes, lá fizemos o que podíamos dizer, e no fim, aquilo que criou-se um certo diálogo. Com as pessoas presentes. E alguém, mais que uma pessoa até, questionaram-me o que é que eu pensava, o que é que eu achava do edifício municipal. Que tinha sido construído, que já estava numa fase relativamente, eu diria assim, degradada. Mas, de qualquer forma, eu percebi que havia ali uma agressividade na interpretação do que poderia ser naquele edifício. As pessoas não me falam. Ora bem, eu tinha-me percebido, por várias situações, que esse tipo de ambiente existia aqui, aqui, à volta da realização, não especificamente deste edifício que aqui está, mas deste conjunto. Que havia aqui uma situação inicial, que é o facto de ter sido demolido um quarteiro inteiro, haver um conjunto de edifícios mais ou menos velhos, mais ou menos antigos, mais ou menos interessantes, mais ou menos interessantes, mas que, no fundo, há que crer sempre esta noção, sendo que há uma alteração significativa, há uma certa nostalgia no público da cidade, em relação ao passado, ao presente, ao futuro. Enfim. E eu, nessa altura, defendi o edifício, dizendo que é uma das obras mais importantes da história da arquitetura portuguesa contemporânea. Disse, agressivamente também, bem evidente, e o que se posta. E aquilo que criou-se ali, numa certa ambiente, ainda um dia, é de publicar um livro, para mostrar que aquele edifício é uma peça fundamental. Bom, e isto passou-se, já lá há uns anos, e eu, a certa altura, já recentemente, tive oportunidade, tive um vazio das minhas matérias, disse, está na hora de eu escrever um livro sobre o edifício da abelha. E, portanto, este livro resulta desse meu desejo de pôr em evidências, particularidades, do ponto de vista arquitetónico, que esta obra representa. E, portanto, é um livro sobre o edifício municipal. É evidente que, para falar do edifício municipal, eu tenho de explicar, tenho de enquadrar, com a situação que ocorreu quando o projeto foi realizado. O plano da zona central de Aveiro, as hipóteses das alterações significativas que se processavam aqui, das quais só se realizou este porteirão, mas não foi alterada a questão da ponto de praça, das novas pontos, dos caminhos peripéricos, não foi realizada o edifício Torre, que era uma das peças mais, evidentemente, mais agressivas do conjunto. Tudo isso, eu faço essas referências, embora, para mim, o foco deste meu texto é explicar o sentido deste projeto, uma vez que era, como programa, projetar um edifício novo para as produções municipais, nomeadamente, a Biblioteca Municipal. Claro, havia o abeteatro, vinha para aqui as finanças, o turismo, havia um programa, como sempre há, mas, de qualquer forma, o edifício ia resolver uma relação da cidade com a sua Praça da República. Isto é, para mim, a chave desta história. Então, o que é que eu pretendi com esta conversa, com este texto? Foi mostrar que a concessão do edifício municipal que aqui aparece, digamos que deveria ser acompanhado por algumas outras situações, como esta onde nós estamos e o edifício da Caixa de Depósitos, aqui onde nós estamos, acabou por não acontecer nada do que estava programado. Enfim, mas o que sobra é, efetivamente, o edifício municipal. E o edifício municipal é uma peça que estabelece a relação entre a cidade velha e a cidade nova e esta expressão não é uma expressão gratuita. É porque a Praça da República fecha o setor alto da cidade de Aveiro, do núcleo medieval da cidade de Aveiro. Hoje não é medieval, como é evidente, é uma cidade do nosso tempo, mas a sua origem é a existência do núcleo medieval onde estava a sede municipal não se chamava-se é, chamava-se matriz. A matriz da velha cidade que foi doada a Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro das sete partidas do mundo, que foi duque de Aveiro, foi duque de Coimbra. Duque de Coimbra e Aveiro que tencia ao docado de Coimbra, na medida em que estava inserido nesse contexto, que está na origem da construção da muralha original e aqui havia um problema agora, é destanto, resolveu-se um problema que eu tinha desde pequeno. Eu fui, enquanto jovem estudante do liceu, estudei no liceu da Aveiro. Vinha todos os dias para Aveiro, não sou de Alvaro, vinha de Alvaro para Aveiro todos os dias e voltava e tal. E sempre tive este problema que nunca tinha entendido isto de Coimbra. Nesta ação de Aveiro há uns painéis de azulejos. Um dos azulejos tem sempre baixo escrito muralhas da Aveiro. E é uma imagem de um castelo, umas muralhas e tal. E eu nunca entendi onde é que a Aveiro era aquilo. Como é que era a Aveiro? Não havia hipóteses nenhuma de eu entender, de encaixar, de perceber que história era aquela. Bom, devo dizer-vos que passada essa época de ser estudante do liceu e quando deixei de andar por Aveiro, lembrei-me desse assunto como se pode imaginar. Portanto, recentemente, isto é, há menos anos, agora há poucos anos, se me perguntassem como são, o que é isso das muralhas da Aveiro? Quer dizer, isso foi um problema que eu nunca, olha que é verdade. E realmente nunca tinha percebido isso muito bem. Então tive que estudar alguma coisa relacionada com este assunto e percebi, e agora tenho isso tudo completamente encaixado nos sítios. E este é um sítio-chave porque se aquela azulejo que trata de uma reprodução de uma gravura publicada no século XIX sobre o que eram as muralhas da Aveiro, provavelmente, nessa época, no século XIX, uma vez que foram debolidas ainda no século XIX, essa... agora perdi. Ah, sim, sim, sim. Pois, o que acontece é que essa muralha travava, digamos, sintava, de uma forma que no plano das cidades medievais é uma coisa que não é muito coerente, que é, travava a zona urbana da área medieval. Digamos, a muralha reconstituída, que eu pude agora reconstituir, eu fico com alguma calma, aparece aqui nos planos, sinta a estrutura da cidade medievais, essa muralha passava exatamente aqui, neste sítio. E este quarteirão era um quarteirão que foi construído em cima ou sobre ou em vez da própria muralha. E, portanto, era um ponto-chave do fecho da cidade. E o que é que era estranho, e é, e continuou a ser, é que esta muralha e este fecho de cidade fechava o lugar da igreja matriz, estava aí, da igreja de São Miguel, que estava exatamente onde agora está, está tudo bem esteu. Um bocadinho mais para cá, está bem. E, portanto, havia aqui um núcleo de centro de cidade de caráter medieval, porque o edifício municipal, se chamasse assim, não se chamava, chamava-se Casa da Câmara, Casa da Cadeia, qualquer coisa desse género, estava também aqui. Portanto, o núcleo, o coração da cidade medieval estava aqui, onde, entretanto, apareceu mais tarde a Praça da República como uma transformação dos liberais, uma transformação depois da implantação do liberalismo em Portugal. Demolição da igreja, demolição de vários tipos de, umas instalações que havia aqui, um antigo hospital, situações desse jeito, que deram lugar às construções que nós hoje vemos aqui, nomeadamente, o edifício do Liceu, e o que, entretanto, foi demolido para a construção deste edifício. Portanto, qual era a questão que se punha no caso do projeto para o novo edifício municipal? É que o plano previa a abertura da Praça da República para a zona do canal e para a zona baixa da cidade. Aquilo se chamou a Vila Baixa ou Vila Nova. Portanto, no século XVIII, o desenvolvimento estava aí do outro lado do canal, aproveitando a velha estrada para... lá para cima, como é que se chama? Sim, para as ondas barrocas, exatamente. O crescimento dessa cidade se dá, basicamente, no século XVII e no século XVIII, por ali, era chamada a cidade baixa ou cidade nova. Porque a velha... Não, se chamasse a cidade, se chamasse Vila. A Vila Velha, a Vila Nova ou Vila Baixa. Enquanto aqui, tínhamos a Vila Velha. Essa sim, a Vila Velha. E, portanto, o ponto-chave para a colocação desta obra era, em vez de um muro, em vez da muralha, em vez de um separador físico, que tinha sido, entretanto, substituído por outras construções, mas que mantinham essa separação real. da praça, que era o monumento dos liberais, não é? Era a praça principal, do ponto de vista dos monumentos significativos da cidade de Aveiro, porque aqui tínhamos a Igreja da Misericórdia, um edifício maneirista, a própria casa, a casa de outros pais da Misericórdia, que é anterior à própria Igreja da Misericórdia, do ponto de vista conclusivo, é outro edifício maneirista, é talvez a primeira obra, quase, eu diria assim, é uma obra maneirista que antecipa os aumentos da arquitetura maneirista em muitas das construções que nós podíamos eventualmente encontrar em Aveiro, já encontramos muitíssimo poucas, é uma marca naquele lugar que ficou a substituir a velha Igreja de São Miguel, porque durante um certo tempo foi ali que funcionou a função matriz, utilizou a Igreja da Misericórdia e depois ocupou o Antico Convento de São Domingos e agora temos a matriz, a Sé, lá em cima, noutra posição. Mas também tem outro significado mesmo anterior à própria Revolução Liberal. É que quando se deu o drama dos Távoras, isto é, em que o Marquês de Combalto tomou toda a saúde àquela família toda, como sabem, Távoras tinha um... Digamos, nessa altura era do que estava bem. Parece-me que é assim, não é? Às vezes falham assim nos formos nós. mas isto para dizer que este local era um local que tinha alguma referência a esses acontecimentos ligados ao julgamento dos Távoras e o decreto do rei, nessa altura o D. José, o decreto do rei proíbe qualquer construção e manda salgar os terrenos das casas dos Távoras. Isso aconteceu noutras populações. Mas como tinha esta função nessa altura do que estava o rei sentiu-se na obrigação de compensar a população da Aveiro que manifestou imediatamente a sua adesão à posição do rei em relação a essa situação o rei decretou que Aveiro passasse à categoria de cidade. E respondendo a essa manifestação de confiança do rei sobre a cidade Aveiro arranjou maneira já no tempo da D. Maria arranjou maneira de construir o novo edifício da Câmara Municipal e portanto o edifício da Câmara Municipal de Aveiro que vai ocupar esse lugar de referência que é o centro da cidade que é um edifício já tarde ao barroco que corresponde digamos a outro momento do desenvolvimento da praça está aqui a marcar uma posição que é particularmente significativa para não falar depois do facto da Revolução Liberal tratar de limpar completamente os sinais do comando religioso sobre a cidade porque entretanto com a criação do bispo de Aveiro a casa do bispo tinha ficado instalada nas construções que havia aqui onde está o edifício municipal agora nessa altura a construção digamos a demolição da igreja o levantamento do monumento ao José Estevão um liberal digamos a afirmação do período liberal e a própria construção dos equipamentos do fontismo que é basicamente neste caso a construção do novo liceu da Aveiro do liceu da Aveiro era o liceu associado também quase na mesma época o teatro e portanto há aqui um conjunto de sinais que marcam uma posição referencial quase monumental numa cidade que aparentemente não tinha essa força e qual é a ideia é estabelecer a ligação da cidade velha alta ou da vila velha medieval com a vila nova a vila baixa a vila marítima a vila dos pescadores a vila de toda a atividade económica que só desentrava na zona da água cabe a ir a uma cidade de água e portanto aqui é um conjunto de elementos que dão uma importância fundamental ao critério para utilizar na implantação do edifício deste lugar e esta é a solução arquitetónica que resolve de uma forma muito hábil este problema da ligação sim e não isto é a manutenção do critério retangular da praça não desfazendo completamente o seu fecho mas garantindo simultaneamente a ligação entre a zona mais alta e a zona mais baixa portanto é um edifício de articulação entre partes e qual é a minha tese associada a este princípio de concepção é que o edifício sendo moderno tinha que ser minimamente clássico isto é ele tinha que respeitar no sentido da praça da república a coerência clássica dos edifícios que contornam a praça da república primeiro ponto segundo ponto inserido num contexto de uma renovação do plano à volta do canal central ele devia dar um conjunto de perspectivas na área do canal central que jogava com as novas pontes com os novos edifícios com outro novo tipo de equipamentos que não avançaram portanto o edifício ficou aqui mas ficou só nesta componente e foi uma componente sobre a qual o Tabra centrou toda a sua capacidade de conceber um edifício que respondesse a estas características ora bem o Tabra citou algumas vezes citava algumas vezes duas dois pormenores que são muito importantes também para perceber como ele reagiu a este problema primeiro no sítio onde se fez a demolição havia aqui havia a sede da empresa de pesca havia um armazém onde funcionavam uma espécie de coisas da sociedade portuguesa que eu vinha para ir jogar ping-pong também no salão da cidade portuguesa havia já o banco o banco Borges e Irmão que estava instalado neste sítio embora no edifício antigo e portanto tudo isso mas havia uma viela uma rua chamava-se rua dos Tavares eu não tenho nada a ver com estes Tavares não mas o Tabra tinha o Tabra era de uma família chamada Tavares e Tabra e portanto de uma hierarquia e eu diria assim famílias oriundas daquelas zonas da Vera Alta que eu não sei exatamente onde e há um conjunto de situações de vivências onde este nome dos Tavares aparece muito aqui associado é esta região de Aveiro há muitos Tavares por aqui e o e o Tabra dizia e a casa dos Tavares era uma delas aqui e ele ia contribuir para a demolição dos sinais da casa dos Tavares dos seus originários familiares e era uma coisa que eu picava digamos assim isto por um lado mas depois também tomou uma referência que me pareceu curiosa e para mim era claramente curiosa e eu diria assim um pouco desapropriada ele tomou a sério essa expressão que corre nos meios turísticos não sei se ainda corre mas correia na altura bastante que Aveiro era a veneza portuguesa isto é que havia uma conotação de Aveiro como a cidade dos canais claro tem um canal central depois há o canal das Pirantes e não o canal São Roque portanto há aqui os canais ainda havia aí uns gaios de água no outro sítio mas que isto retratasse veneza parecia-me assim um bocadinho exagerado mas ele assumiu muito esse programa e então é curioso que ele falava algumas vezes nisso e quando estavam a fazer esse projeto ele queria meter umas os lanterninhos que o resto do edifício tem a biblioteca tem os lanterninhos na cobertura mas ele queria meter os lanterninhos em vidros coloridos que se destacassem do edifício para assinalar esse sentido de reflexo que tem a relação dos edifícios de veneza com as águas com o ambiente circular mas depois percebeu que aquilo era um exagero formal e acabou com isso e isso não estava não fez foi uma intenção foi uma mas esta questão da água era para ele um dado importante e portanto esta relação do edifício por um lado completando uma praça retangular clássica onde apareciam edifícios importantes na história municipal na história monumental de Aveiro que é a Misericórdia a Câmara o Liceu e ali a contribuir para esta imagem de conjunto mas por outro lado eu tinha que estabelecer a relação com a Cidade Baixa com a Vila Velha com a Vila Baixa com a Vila da Água e portanto fazer esta passagem esta ligação esta abertura para o lado do canal então resolve isto com um edifício de duas fachadas e não mais que duas fachadas e há um desenho que é muito interessante que é um esquício de viagem onde ele desenha o Palácio dos Jogos de Veneza e depois encontrei eu encontrei na altura não me apercebi disso mas depois encontrei recentemente um boneco que é um boneco que o Tabrapaz do esquício do projeto que propõe para aqui para Aveiro e esse boneco é acompanhado e desenho de baixo o esquício do edifício que ele pensa para Aveiro isto é sensivelmente contemporâneo isto é é um modelo uma preocupação um ponto de vista que lhe serviu como referência para conceber este edifício daí esta minha este meu entusiasmo digamos assim pelo modo como se resolve um problema que entretanto teve uma modificação significativa dado que como não se construiu o edifício deste lado que encostava ao edifício e tapava o liceu e portanto fechava o circuito clássico ali dentro da praça e abria com uma linguagem oposta para o lado do canal o que é que isto supõe tratava-se do edifício de duas fachadas duas fachadas paralelas e opostas uma para a praça outra para a cidade sendo que o edifício da cidade era contrabalançado por dois edifícios que o suportavam uma espécie de contentores dos quais o edifício do banco que agora é outro banco qualquer mas na altura era o banco Borges que foi restaurado e conservado e até acrescentado para constituir o encaixe do novo edifício do lado do lado da cidade digamos assim em crescimento e do lado oposto havia uma construção de escritórios que ia fazer o encaixe naquela esquina oposta aqui deste lado acontece que todo este conjunto foi muito contestado na altura foi muito contestado houve escritos houve reações várias e havia até um pouco o discurso de que era uma coisa horrível fazer aqui outro edifício porque tapava o liceu eu que toda a vida esteve tapado digamos agora pode-se ver lá debaixo eu vou ali ao lado da ponta ali aos arcos e até consigo ver o liceu durante a história da cidade o liceu não sabia depois disso veio mas agora foi um argumento para não se fazer esta parte houve especialmente outras razões de caráter administrativo admito que sim o certo é que este edifício não foi feito e isso foi um fator que contribuiu muito para durante muito tempo este edifício que se foi gradando à medida construído instalado primeiro a biblioteca depois os edifícios as instalações das finanças e da tesouraria foram para outro lado depois a biblioteca foi para outro lado depois as festas digamos o salão o pequeno auditório não era auditório nenhum não acontecia lá nada depois por causa do vento como se a ver não tivesse vento encaixaram envidraçaram todo este resto do chão não sei se por causa do vento aquelas escadas ficaram completamente inúteis ficaram barradas e esta esquina ficou completamente degradada porque nunca foi arrematada portanto o edifício tinha um aspecto realmente desagradável e foi relativamente recente já eu tinha começado a pensar vou escrever sobre o edifício e vim cá e tive notícia que o edifício tinha sido completamente restaurado e eu fiquei entresmado com esta ideia com esta hipótese falei com o José Bernardo o José Bernardo Tavra que é filho do Tavra seu descendente que fez o restauro agora recentemente fez o restauro do meu ponto de vista fez o restauro o melhor que ele pôde e fez muito bem foi muito estava muito atento às preocupações centrais da natureza geral da concepção que aqui foi que ficou recebida e eu penso que foi um passo mais um passo importante para garantir que esta peça é uma peça que tem um forte significado eu durante muitos anos convivei com o Tavra ouvia muitas vezes falar e nós discutimos muitas vezes uma teoria que o Tavra tinha quase desde a juventude que é a teoria das constantes o que é que é constante na arquitetura é uma concepção um bocadinho abstrata não se pode dizer que assim é muito objetivo eu posso fazer uma definição clara do que é que é isso da teoria das constantes não é assim muito claro mas enfim a gente pode pensar nisso ora bem o que eu penso a rematar este trabalho é através de um pequeno um último capítulo em que demonstra que este edifício é a demonstração prática física no terreno do que é a teoria das constantes em arquitetura e portanto se alguém estiver muito interessado na temática das constantes nas temáticas teóricas da arquitetura é ótimo compra o livrinho não é eu fico todo satisfeito vocês ficam a saber muito mais sobre estas matérias do que eu estive aqui a comentar e pode ser que a teoria das constantes tenha algum sentido e eu fico todo satisfeito se é que tem efetivamente algum sentido e era isto que eu vos queria dizer é isto mais ou menos para que o livro serve fala um pouco do que é Aveiro no momento em que em 63 esta operação começa como é que ela é lida e o que é que hoje aconteceu e o que é que a gente pode trocar aqui uns tubos repetidos e o que é que Hi Pero é que a gente pode trocar em 40 – 40 o que você está se planeja fez